Música Sentado no meu quarto o tempo voa Tá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo mas o treino é leve Pra mim, pra mim, esse treino Música Vejo um programa que não me satisfaz Vem no jornal que é de onde Pra mim, pra mim, pra mim Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Eu sei tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto o tempo voa Tá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo mas o treino é leve Pra mim, pra mim, esse treino Música Vem no jornal que não me satisfaz Vem no jornal que é de onde Então já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Depois de tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto o tempo voa Tá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo mas eu tenho remédio Pra mim, pra mim, pra mim, esse treino Música 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 Música